E obrigado ao Luqueta, mano, ele sabe Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele fez E eu sei exatamente porque ele fez, cara Obrigado, mano, obrigado Só agradece, mano Só agradece mesmo, mano, de verdade Você é um moleque sonhador igual a mim, mano, de verdade Obrigado, velho Papo reto Pior que o meu dia foi uma merda hoje, pô, isso Isso foi muito bom, mano O meu dia, obrigado mesmo De coração, mano Ele não ficou com a minha arma, não, cacabula